Registrar a presença e agradecer ao excelentíssimo senhor corredor da Câmara Legislativa, deputado Júlio Brunelles, ao senhor Josafá Dantas do Nascimento, subsecretário de Assuntos Parlamentares e representando neste momento o governador Arruda, Kennedy Montilego, assessor especial do vice-governador Paulo Otário, Nilton Lins, presidente do Partido Social Liberal, José Silvio de Carvalho, diretor-presidente, Sindicato dos Engenheiros Agrônicos do Distrito Federal, Elson Ribeiro de Polo, presidente do Sintoscom DF, Carlos Alberto Neves da Silva, CACA, presidente da AMAC-DF, Associação dos Músicos e Artistas Populares do Distrito Federal, Eitorne, Clarindo Carlos da Rocha, governadora assistente do Distrito 4530 da RI, do Rosary, Parcurei, Celina Leão, representando a deputada Jaqueline Moriz, Miriam Pimentel, funcionária pública da GFIS-DF, Donizete Garcia, Banco Central do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.